Existem várias, várias coisas que a gente pode animar no cinema 4D Eu pessoalmente acho que as animações mais simples, quando bem feitas, são as melhores Mas é claro que essa é uma opinião pessoal, você pode ter uma opinião diferente E a gente pode continuar sendo amigo assim mesmo Nesse tutorial, nós vamos criar e animar essas folhas sequenciais Com funções de deformação como Bendy e também MoGraph Tudo isso no cinema 4D Eu sei que talvez esses nomes que eu disse sejam nomes assim todos malucos Mas fica tranquilo porque o tutorial vai ser muito legal Pelo menos eu vou me esforçar o máximo para isso Vamos nessa Uhul, vamos nessa Mas antes eu preciso dizer uma coisa muito importante para você Para você me acompanhar aqui, você tem que ter o cinema 4D aberto sem nada nele Isso é a parte mais fácil E eu estou usando aqui a versão S24 É um nome maluco aí, porque a Maxon está criando umas versões cada vez com um nome mais louco E essa aqui, se você não tiver essa versão, não tem problema Porque eu não vou usar nada novo Ué, professor, tem certeza disso? Tenho certeza, mas pode ser que uma ou outra coisa esteja diferente da sua versão Então se você não conseguir fazer comigo até o final, por favor, use essa mesma versão se for possível A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa folha Então para isso, aqui em cima você clica e segura no cubo azul e coloca Plane Esse Plane, o que ele é? Ele é como se fosse uma folha, dividida por vários pedaços Então ela na verdade é um grande quadrado, vamos dizer assim E com vários quadradinhos que formam toda a superfície Aqui, como essa folha vai dar aquela rotacionada, ela vai girar, né? Criando a sensação realmente de uma folha Eu preciso de mais quadradinhos Ué, mas por que mais quadradinhos? Porque é o seguinte, quanto mais quadrados eu tenho na superfície Mais distorções eu consigo fazer Relaxa que você já vai entender isso Aqui, faz o seguinte, deixa esse Plane selecionado E só um detalhe muito importante, tá? Se você não estiver vendo esses quadradinhos aqui, ó Vem aqui em cima, clica em Display E ativa Gourad Shading Lines Mais um nome maluco, mas vamos fazer de conta que a gente não viu que isso aqui é muito doido Do lado direito, deixando o Plane selecionado A gente vai vir aqui, ó, na aba de Attributes Pode ser que o seu cinema 4D esteja com as abas aqui do lado direito, ó, tá? Mas é a aba Attributes Nela, a gente vai ter aqui, ó, outra aba que é de Object Em Object você tem essas opções de Widget e Height Que seria a largura e a altura desse objeto aqui O que nós vamos fazer é simplesmente mudar esse Widget Para ao invés de 400, uns 300 Com isso ela fica levemente mais fina, né? Para não ficar quadrado, tipo uma folha sulfite, né? Que é levemente mais comprida E aqui a gente também tem as opções de segmentos Ou seja, as divisões ali, ó, na largura E as divisões na altura O que nós vamos fazer é mudar esse Height e segmentos para 50 Então a gente vai ter muitas divisões Isso relaxa que agora você vai entender Lembra que eu falei? Olha, as divisões Sim, professor, eu lembro Então agora você vai entender tudo isso, ó Na parte superior, você vai clicar nesse botão Clicando nele, ele vai criar um objeto que se chama Bendy Esse Bendy faz deformações exatamente como está esse desenho É como se fosse, tipo, fazendo um arco no objeto, assim Forçando ele Então para isso, ou melhor, para esse objeto funcionar Não dá para ser do jeito que está Ele tem que estar associado a um objeto Então você clica e arrasta o Bendy para dentro do plane, ó Beleza, eu sei que você vai dizer Pô, professor, ainda não aconteceu nada Calma, a gente vai ter que fazer mais algumas modificações Primeiro, aqui, ó Seleciona o Bendy Vem na aba de Attributes na opção de Object Em Object, a gente vai mudar algumas opções Por exemplo, esse Strength Esse Strength é a força com que ele vai distorcer o objeto Aqui a gente pode colocar um 180 Só que, eu não sei se você está percebendo Mas o desenho que a gente tem aqui, ó É um tipo de arco Enquanto o nosso objeto está reto E aí não faz sentido nenhum Por quê? Porque a orientação do objeto Bendy não está certa É a orientação? Que loucura é essa? É o seguinte, ó O objeto, ele tem o quanto ele se rotaciona, certo? Se ele gira para a direita, para a esquerda Se ele vai girar e tombar E assim por diante Então essa orientação do Bendy Não está das mais favoráveis O que a gente vai fazer é Deixa aqui, ó Esse Strength em 180 Que foi o que a gente acabou de fazer E vem na aba de Coordenadas Em Coordenadas, a gente tem a opção de RB Se você mudar o RB aqui, ó Você percebe que ele começa a distorcer o objeto E aí começa a fazer um pouco de sentido Então a gente vai mudar o RB Para o valor de menos 90 E o RH a gente coloca para 90 Então olha só Ele pegou essa folha, certo? E girou nesse sentido, ó Dessa seta Que é o nosso, nosso é ótimo, né? O nosso eixo Z Ou seja, o eixo de profundidade Se você não manja isso aqui É muito simples, ó Nos programas 3D Se você não tiver nenhum objeto aqui, ó Você vai ter essas linhas Essa linha verde Simboliza o que está para cima Essa linha vermelha Simboliza o que está para os lados E essa linha azul Simboliza o que está para o fundo Obviamente O sentido oposto É o contrário Ou seja, já se aqui Está apontando para o fundo O lado contrário dela Aponta para a frente Aqui se aponta para cima Aponta na verdade para baixo Esse aqui se está apontando para a direita O lado oposto aponta para a esquerda E os objetos que a gente tem Também fazem basicamente A mesma coisa Uma vez que a gente já foi lá no bend Mudamos essa coordenada bendita Volta lá em object E aqui eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou ativar essa opção De keep length O que esse keep length faz é Por mais que eu coloque Muita distorção no objeto, ó Ele não alonga o objeto Ele vai deixar ele sempre Com o mesmo comprimento Então aqui a gente deixa o strength em 180 E ativa o keep length É, eu sei Você já falou isso Eu sei, calma A gente vai continuar a partir daqui E outra coisa que a gente tem muito legal É essa opção de size Onde você tem três valores A opção de x, y e z Que são exatamente aquelas setas Que eu comentei, certo? A seta aqui verde, ó Simboliza y A seta vermelha simboliza x E a seta z simboliza Ou melhor A seta azul simboliza z Você viu que a parada é tão louca Que até eu estou me confundindo aqui, né? Mas aqui, ó Esse size A gente tem um segundo valor De 250 Se você diminuir, ó O que ele basicamente faz É diminuir o tamanho da área de dobra Então aqui a gente pode colocar, sei lá Um 100 Só para ele dobrar Mas não dobrar tanto assim Outra coisa muito da hora É que se você selecionar o bend Vir com a ferramenta de movimentação E mover aqui, ó Por essa seta verde Olha só que legal Ele vai sempre distorcer o objeto A partir do ponto que ele está Então você pode distorcer A partir do começo Do meio Do final Ou qualquer outra parte Um outro detalhe muito importante É que talvez você esteja assistindo Isso aqui comigo E esteja falando Nossa, professor Eu não estou entendendo nada Se você não está entendendo nada É porque você não assistiu um tutorial Que vai mudar a sua vida Que é como começar no cinema 4D É só você clicar do lado direito Aí em cima do card Assiste lá Porque isso aqui Como você viu Não vai ter as coisas mais básicas, certo? Então assiste lá Depois você volta para isso Para cá A não ser que você diga Não, professor Não quero Você não manda em mim Realmente eu não mando em você Na verdade eu não estou mandando É só uma sugestão, certo? Se você quiser Se você não quiser também A gente continua a partir daqui Uma vez que a gente fez isso O que eu vou fazer? Eu preciso animar esse bend Para que essa distorção aqui Faça sentido, né? Está parecendo já A distorção de certa forma De uma folha Mas vamos animar tudo isso Então olha só Aqui embaixo a gente tem a timeline E isso aqui A agulha Que pode estar em qualquer local Na timeline Eu vou fazer o seguinte Eu vou arrastar essa agulha Para o tempo inicial Aqui no tempo zero E aí você faz o seguinte Deixa o bend selecionado Vem aqui embaixo Na aba de attributes E aí a gente vem Na aba de object Ué, mas a gente já veio Na aba de object Antes não veio Então a gente veio Mas só para fazer modificações Agora a gente vai realmente Criar uma animação Com essa parada toda Então olha só Deixa a agulha no tempo zero Como já está Eu sei que eu já falei isso antes Mas é só para confirmar Assim Essa palavra é difícil Volta Só para confirmar Essa informação E aí ó No tempo zero Você vai clicar aqui Nessa bolinha De size Isso cria um keyframe Ou seja Faz com que o cinema 4D Memorize Que no tempo zero Eu quero Essa propriedade size Do jeito que está E aí ó Eu vou arrastar Essa minha agulha Um pouquinho para frente Pode ser aqui no tempo Lá para o tempo 48 Mais ou menos Não tem uma regra específica Tem que ser exatamente 48 Não precisa Pode ser outro valor Se você quiser Mas é só para a gente Manter um padrão Então a gente fica ali No tempo 48 E aqui no 48 Eu vou mudar o valor Então ao invés Desse size aqui Que a gente tinha colocado 100 Em vez dele ficar em 100 Eu vou colocar o valor dele Para 200 Então ele vai ficar bem maior O que acontece é que Quando eu crio um keyframe Clicando na bolinha Eu preciso Caso eu tenha feito Alguma alteração no valor Eu tenho que clicar de novo Nessa bolinha Ô professor Mas isso é realmente necessário É necessário Porque senão Ele não memoriza Essa modificação Então só para você entender Essa estrutura A gente colocou a agulha No tempo 0 Criamos um keyframe Clicando na bolinha Afinal a gente não queria Modificações Nos valores No tempo 0 A gente queria do jeito Que estava Aí o que eu fiz Arrastei a agulha Até o tempo 48 Fiz a modificação Ao invés de 100 Passei para 200 E agora sim A gente clica aqui Para confirmar Essa informação Então olha só Se você arrastar Para o tempo 0 E pressionar Esse botão aqui A gente assiste A animação Que é isso É a folha vindo De um espacinho De tempo Um espaço não Um espaço entre ela Bem fininho E aí automaticamente Ela expande um pouco Eu sei que isso Não faz sentido ainda Mas pelo amor de Deus Confia em mim Que tudo isso Vai fazer sentido no final Aqui deixa o band Selecionado ainda E lá embaixo No painel de attributes A gente não vai mais Em objects Ai que bom Porque eu não aguentava mais Eu também não aguentava mais Então a gente vai em coordenadas Esse corde aqui É basicamente isso É a abreviação de coordenadas Então em coordenadas A gente vai vir aqui E eu vou mudar Esse valor de PZ Para um 110 Isso aqui É onde eu controlo A direção dele Clicando e arrastando Por essa seta É a mesma coisa Que clicar por ela Então eu coloco aqui Um valor equivalente A um 110 Só para ela ficar Mais ali para frente Então ele começa a distorcer A partir dessa parte Aqui da nossa folha E aí eu clico na bolinha Para criar um keyframe Pelo amor de Deus Calma Só não esqueça de confirmar Em qual tempo você está Então aqui com a agulha Eu vou voltar ela Para o tempo inicial E agora sim A gente clica aqui Nessa bolinha Para criar um keyframe De posição Z No valor de 110 Aqui agora Eu vou arrastar Essa agulha Para o tempo 48 E eu vou mover Ou melhor Vou alterar esse tempo Na verdade esse tempo Não me perdoe Muita ansiedade no coração Estou falando tudo errado Respira Se controla Olha só Aqui eu posso mudar Este valor Então é isso que eu quero Eu quero mudar o valor Para que isso aqui Altere outra parte Dessa folha Ou seja Se eu arrastar Por essa seta E colocar aqui Para baixo Você vai ver Que ele vai distorcer De onde ele estava Até esticar Toda a folha Quando ele esticar Tudo Eu simplesmente Venho aqui E clico aqui Para criar um keyframe Ué professor Mas quando você fez Nessa aba Você fez uma modificação Diretamente pelo valor Você não mudou Na tela Então é porque Na verdade é a mesma coisa Se você mudar Diretamente na tela Como eu fiz aqui Arrastando essa seta É a mesma coisa Que você mudar O valor aqui Ué mas por que Você fez uma vez aqui Uma vez aqui Para te mostrar a diferença Do que pode E o que não pode Mas no geral Eu prefiro sempre Fazer por aqui É que as vezes É legal de você Fazer diretamente Na tela também Certo? Então aqui Vamos entender Nesse tempo zero Eu criei um keyframe Da posição Z Com esse objeto Mais ou menos aqui E agora eu fui Para o tempo 48 Ou seja Avancei um pouco O tempo na timeline E mudei a posição dele Um pouco mais para baixo Só que agora Eu preciso criar um keyframe Então clica aqui na bolinha Quando você assiste Clicando no botãozinho De play Nós temos isso A folha Ela vai ali Um pouco mais amassada E bem mais dobrada E aí ela finalmente Estica Até o final Tá certo? Então a gente tem Praticamente aí A nossa folhinha Já animada A última coisa Que a gente podia fazer aqui Mas calma Tem mais coisas Nesse tutorial ainda É a última coisa Que a gente vai fazer Animando essa folha É o seguinte Eu posso fazer Com que esse bend Ele dê uma leve girada Então se você selecionar O bend E vir aqui Com a ferramenta de rotação Você pode clicar E arrastar Nesse círculo vermelho E você pode girar Isso aqui Causa uma sensação Mais legal Então a gente vai Basicamente animar Tudo isso Eu vou deixar No tempo zero Vou selecionar o bend Vou lá na aba De coordenadas E eu vou criar um keyframe Desse RH Que é esse exatamente Que faz essa rotação Então clica ali Para criar um keyframe Se você quiser até Você pode até mudar o valor Já para um valor Tipo um 70 E aí sim Clica na bolinha Para criar um keyframe Arrasta até o tempo 48 E muda o valor Ao invés de 70 Para um 110 Mais ou menos Clica na bolinha Para confirmar Essa modificação Então agora a animação Que a gente tem é essa Dá um play Tá vendo? A folha vai dar Essa distorção Só que ao mesmo tempo Ela vai girando Como se fosse A sensação de folha Mesmo Sei lá Um vento batendo E empurrando uma folha Porque as folhas Quando são levadas pelo vento Não são exatamente simétricas Não é tudo bonitinho Exatamente perfeito Então a gente está tentando Simular essa ideia Tudo muito lindo E mas com certeza Você deve estar pensando Poxa professor Mas uma única folha Eu queria mais folhas Muito mais folhas Então vamos fazer exatamente isso Agora a gente vai duplicar Essa folha Para ter várias Mas não só duplicar A gente vai duplicar E criar uma sequência Para elas Vamos por partes Primeiro a gente duplica Depois a gente faz a sequência Não seja acelerado Nem acelerada Certo? Vamos lá Aqui na parte superior Eu vou clicar nesse botão Quando eu clico nele É criado um objeto Que se chama Cloner Que basicamente Faz uma coisa óbvia Que é clonar os objetos Fazer cópias Então se eu arrastar o plane Para dentro do Cloner Você percebe que fica uma loucura Porque ele sai duplicando De qualquer jeito E eu sei que antes que você pense Nossa professor Que coisa horrível Calma A gente vai resolver isso Seleciona o Cloner Vem aqui embaixo Na aba de Attributes E a gente tem Object Nesse Object A gente pode mudar opções Do nosso maravilhoso Cloner Como por exemplo Mode Ou seja Qual o modo que ele está Por exemplo Ele vai fazer cópias A partir do que? O padrão está em Grid Então o que ele faz Nesse Grid É criar cópias Tanto no eixo X Quanto Y Quanto Z Que são aqueles eixos Que eu te falei antes Da largura Da altura E da profundidade Então o que ele faz é isso Ele cria cópias Ao longo desses eixos Mas nós não queremos isso O que a gente quer Nesse mode aqui É a opção de Linear Que seria A cópia em fila Tipo a fila de banco Quando fica um monte de gente Um atrás da outra ali Basicamente seria a mesma ideia Só que aqui É cópias de folhas Então aqui Além de colocar Essa opção de Linear Você tem Count Quantas folhas você quer Então a gente pode clicar Aqui na setinha do lado E colocar 5 Você também pode vir Clicar aqui em cima Apagar o valor E colocar o valor Que você quiser também Digitando Tanto faz São várias maneiras De você alterar a mesma coisa Aqui você vai perceber Que ainda existe A distância entre essas folhas E aqui na verdade Não está aparecendo folhas Está aparecendo um monte de livro Amontoado Ou pelo menos A capa do livro Então a gente pode vir Em PY Que é a distância Entre essas folhas E colocar um valor De 3 Então elas ficam ali Um pouquinho mais Amontoadas Se você assiste a animação Todas elas estão Se movendo juntas E nós não queremos isso A gente quer criar Um pouquinho de charme Para que elas tenham Um pouco mais de Sensação sequencial Uma depois da outra Então olha só Do lado direito Você vai selecionar o cloner E pelo amor de Deus Se você diz Não professor Eu não quero selecionar o cloner Seleciona Porque senão Não funciona isso Que eu vou te mostrar Certo? Então seleciona o cloner Deixa selecionado E aqui em cima Você clica e segura No botão de cloner E clica nessa opção Chamada Step Clicou em Step O que acontece? Se você olhar bem Ele basicamente Está fazendo uma Modificação Sequencial Dos objetos Por exemplo Aqui a gente tem a primeira folha Aqui você vai ter A segunda folha Depois você vai ter A terceira folha E assim por diante Folhas e folhas e folhas Mas se você vir aqui Selecionar o Step E vir na aba De Attributes A opção de Parameter Você tem aqui A opção De que modificação Ele faz Então ele pode fazer Modificação De cada um dos objetos Porque basicamente O que ele faz é isso Ele faz modificação De posição De tamanho Ou de rotação De acordo com Cada uma Da sequência Que o Cloner Fez Então Isso aqui é A paradinha Meu maluco Mas vamos lá Quando você cria um objeto Ele é um único objeto Quando você cria um Cloner Você está fazendo Cópias desse objeto E você define Que tipos de cópias Você quer fazer Uma cópia Sei lá Espalhando para a esquerda e direita Para cima e para baixo Para frente e para trás Ou no caso Cópias de acordo Com uma fila Uma fileira Um atrás do outro Que foi o que a gente fez Só que aí Como a gente tem uma sequência Se você for imaginar Que existe uma sequência De folhas Eu tenho a folha Um, dois, três, quatro E cinco Foram as cinco cópias Que a gente fez O Step Entende Essa sequência De folhas E faz uma modificação Nesse caso A modificação Que ele está fazendo É por escala Mas você pode ativar Aqui e fazer modificação Por posição Ou por rotação Só que o que a gente Vai fazer aqui É o seguinte Aqui Esse Scale Eu vou desativar Essa opção aqui De Uniform Scale E o que eu quero fazer É uma modificação De tamanho Só No tamanho dele Em Y Mas o que é o tamanho Em Y? É o tamanho dele aqui Nesse eixo O quanto ele tem De tamanho De baixo Para cima Ou de cima Para baixo Tanto faz, certo? Não se esqueça Tem várias Profundidades Que você pode trabalhar A de largura A de altura Ou a própria profundidade Nesse caso Seria a altura Então se você vem aqui Nesse S Y E você muda o valor Para menos 0,3 Você está dando Um espaço um pouco menor Entre eles E quando você assiste Está lá a nossa animação O que acontece É que eu sei que você vai dizer Nossa professor Você falou Que ia fazer uma animação Sequencial de folhas E não mexendo tudo junto Isso aqui está uma porcaria Calma Não se estresse Eu vou te explicar A última coisa que falta Aqui no Step Além de fazer Modificação Da escala Posição ou rotação Que foi o que eu já expliquei antes Aqui embaixo Você tem Time Offset Que seria basicamente Uma maneira de você Atrasar A sua animação De acordo com Cada uma das cópias Não esqueça O Step Trabalha Com cada uma das cópias Que o Cloner fez Então se eu vir aqui No Time Offset Colocar tipo 1 Olha só que louco Se eu der um play Para assistir a animação Ele vai sequencialmente Em cada uma das folhas Agora ficou muito mais agradável É como se o vento Tivesse batido E estivesse levando Cada uma das folhas Sequencialmente Até que elas fiquem Totalmente esticadas Por último Mas não menos importante Eu acho que Essas folhas Do jeito que elas estão Parece que elas estão Meio que largadas Ao vento E realmente O vento as está empurrando De certa forma Pelo menos É a sensação que nós temos Mas elas não estão Apoiadas em nada Então a gente vai criar Um objeto aqui Como se fosse uma prancheta Aquela coisa de madeira Que geralmente As folhas ficam presas Enfim Se você não sabe O que é uma prancheta Procura aí no Google E aí você vai descobrir Porque eu não vou ficar explicando Porque enfim A gente vai perder muito tempo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou criar um objeto Clicando aqui em cima Neste cubo azul Quando eu clico nele Eu tenho exatamente isso Um cubo gigantesco Se você arrastar A sua agulha Na timeline Você pode Deixar no momento Onde todas as folhas Já estão esticadas Por quê? Porque faz um pouco Mais de sentido Do que você deixar aqui Nessa bagunceira toda Então joga lá no final Onde você consegue enxergar Todas as folhas esticadas E agora sim a gente começa A manipular esse cubo Onde você pode deixar selecionado Vira aqui embaixo Em Attributes E na aba de Object Em Object Nós temos o tamanho dele Tem o Size X Que eu vou colocar O valor de 350 Tem o Size Y Que eu vou colocar 20 Que seria quanto ele tem De altura E o Size Z Que é o quanto ele tem De profundidade Que eu vou colocar 460 Além disso Eu quero criar aqui Uma pequena divisão Então vai ter essa parte Vai vir um negócio aqui Uma outra parte aqui Depois vem aqui E depois vem aqui E esse meio vai ter tipo um buraco Se você olhar Vai ser tipo isso Assim É um negocinho bem low Meu Deus do céu Uma professora de educação artística Ia querer me matar De ver esse desenho horrível Mas só para você ter uma ideia Então a gente vai puxar essa parte O que acontece É que para puxar essa parte De um jeito mais fácil Eu posso vir aqui Nas opções de segmentos Que seriam As divisões Que esse cubo Vai ter A mesma coisa que a gente fez No Plane Lembra do Plane no começo? Sim, eu lembro então Que seriam as divisões Da superfície Então o cubo é a mesma coisa Você pode vir aqui E dividir quantos segmentos Ele vai ter Então deixa o cubo selecionado E aqui Segmentos em X E a gente pode deixar em 3 Olha só que legal Ele cria aqui essa linha E essa linha E agora a gente vai ter Basicamente 3 divisões Certo? Na esquerda Na direita E no meio Aqui uma última coisa Que a gente pode fazer Antes de modificar esse objeto É Deixa o cubo selecionado Vem com a ferramenta De movimentação E aqui pela seta verde Desce um pouco Até a gente conseguir enxergar A última folha que a gente tem Porque se você deixar muito perto Ele passa e atravessa a folha Então um pouquinho mais para baixo Tipo isso Então agora a gente consegue enxergar Todas as folhas E também a nossa prancheta Que na verdade não é uma prancheta ainda Mas a gente vai modelá-la Modelando de assunto rapidamente Aqui a gente está modelando Um objeto bastante simples E eu já fiz outros tutoriais aqui Também explicando Como fazer objetos Levemente simples Como por exemplo Esse aí que você está vendo Que é essa caixa de presente Eu já fiz um tutorial Exatamente explicando Como modelar essa caixa aí Do começo até o final Então se você quiser assistir Clica do lado direito no card Aí você pode assistir Agora Depois Ou nunca O que eu espero que você não faça O que eu espero que você assista Pelo menos em algum momento Da sua vida Continuando aqui Eu vou fazer o seguinte Vamos sempre saber De que lado A gente está fazendo modificações Então se você arrastar A sua agulha na timeline As folhas estão vindo A partir desse lado Então a gente sabe Que esse lado aqui Vai ser o topo Do nosso objeto O mesmo local Onde a gente tem essa seta azul Levemente Por que você está falando isso professor? É só para a gente saber Exatamente que local A gente vai fazer modificações Porque pode ser que você Podia vir aqui do outro lado E fazer modificações aqui E não é isso que nós queremos Nós queremos Nessa parte aqui Pelo menos nós não Eu quero isso Porque afinal de contas Eu que estou ensinando Mas vem comigo aqui E vamos nessa Deixa o cubo selecionado E aqui do lado esquerdo Eu vou clicar nesse botão Esse botão aqui faz o que? Esse botão ele faz Uma conversão do objeto Ou seja Eu quebro As opções do objeto De conseguir manipular O tamanho dele E os segmentos Mas por outro lado Eu tenho o benefício De conseguir fazer Qualquer coisa nele Então o que a gente vai fazer aqui É muito simples Vem aqui Com o cubo selecionado A gente clicou aqui E eu vou vir Nessa opção aqui De polígono E eu posso clicar Em cima de qualquer um Dessas divisões Que foram feitas Em cima do objeto Eu vou clicar bem aqui Então selecionei Se eu clicar E movimentar aqui Por essa seta azul Eu consigo puxar Esse pedaço Mas não quero puxar Eu quero criar um novo Então o que você faz Ao invés de puxar Você segura a tecla Control E arrasta Então ele cria Uma nova divisão Certo? Clicou e arrastou Ele move Clicou e arrastou Segurando o control Ele cria uma nova divisão E o que a gente vai fazer Aqui agora É selecionar Tanto essa parte de cima Quanto a parte de baixo Então clica na parte de cima Lembrando Eu estou com a ferramenta De seleção Certo? Quando eu vou mover Eu vou com a ferramenta De movimentação O que é bastante óbvio E quando eu quero selecionar Eu vou com a ferramenta De seleção Que também é muito óbvio Mas só para você entender ali A diferença de cada um deles E onde é que eles estão Então com a ferramenta de seleção Cliquei no de cima Vim aqui na parte de baixo Segura a tecla shift E clica na parte de baixo Feito isso Eu quero criar aqui Uma pequena redução Dessa área Ao invés de ter essa área Exatamente como você está vendo aqui Eu quero criar um pedacinho Para que ele fique mais ou menos assim E aí sim Eu vou criar um buraco Nessa parte aqui Mas vamos por partes Primeiro Clique em cima aqui Com o botão da direita E coloca essa opção De extrude inner Esse extrude inner Pega o formato Dessa área Que está selecionada E quando você clica E arrasta Ele diminui Eu vou diminuir Mais ou menos até aqui É uma coisa visual mesmo É professor Eu quero exatamente Igual você Então o que você faz Vem aqui ó Em offset E se você manipular o offset Automaticamente Você tem um controle Ou seja Quando você ativa A opção extrude inner Você pode clicar E arrastar na tela Quando você clica E arrasta Automaticamente Ele também mostra Essa área Que é uma área De controle temporário Onde você pode fazer Uma modificação Nesse pedaço Então aqui você pode Deixar o offset Com valor de 20 Mais ou menos Uma vez feito isso O que eu vou fazer? Sem dó nem piedade Eu vou pressionar A tecla Delete E aí ele faz um buraco Só tem um problema Se você olhar aqui Esse buraco Ele não está conectando Algumas partes Como por exemplo Essa parte superior Que nós temos E a parte inferior Que a gente consegue Enxergar parte dela Então teoricamente O que eu tenho que fazer É conectá-las Criando uma ligação Entre elas Então olha só que louco Do lado esquerdo A gente vai vir Nas opções de linhas E aí eu posso selecionar Qualquer linha que tem aqui Certo? Mas não é qualquer linha Que eu quero Eu quero um grupo de linhas Então na parte superior Você vai em select E você clica aqui Em loop selection O atalho São essas duas letras Se você pressionar U E depois pressionar L Ele entra nessa opção De loop Então eu posso clicar aqui Para selecionar Esse loop de cima Tem vários loops Que existem Está vendo? No objeto inteiro Mas o que eu quero É esse aqui Da parte de cima Selecionei ele Eu vou vir com a ferramenta De movimentação Que você já sabe Como é que faz Clica na seta verde Aqui ó Segurando o control E arrasta Só um pouquinho Para baixo Eu sei que você vai dizer Nossa professor Você é burro Cara Ainda está aberto Aqui ó Você não conectou nada Eu sei Mas confia em mim Pelo amor de Deus Que isso aqui Vai dar certo Assim espero Não é? Então aqui ó Ainda com a ferramenta De linhas Eu vou de novo Em select E vou em loop selection Só que dessa vez Eu já tenho esse looping Aqui selecionado Que é essas linhas laranja O que eu quero fazer É acrescentar Uma nova linha Então segura A tecla shift E clica nesse loop Aqui ó Desse buraco Que eu tenho Da parte de baixo Então os dois Estão selecionados Agora se liga só Respira fundo Porque é muito fácil Você vai clicar na tela Com o botão da direita Para ativar Alguma ferramenta específica Igual quando a gente fez Quando a gente colocou Extrude Inner Que servia para Reduzir uma área Quando você clica Com o botão da direita Tem várias opções Para aquilo que a gente escolheu Mas para a gente escolheu Como assim Para o que a gente escolheu? Para essa opção aqui do lado Você pode trabalhar Por pontos Linhas Ou polígonos Eu estou trabalhando em linhas Então para as opções De linhas Quando eu clico Com o botão da direita Aparece opções Para as linhas Como por exemplo Essa aqui ó Que se chama Street and Soul Eu acho que é assim que fala Posso ter passado Uma grande vergonha Uma grande vergonha Por essa pronúncia Mas vamos seguir em frente Assim mesmo Então clica aqui O que você vai fazer? Você vai clicar e arrastar Desse looping Dessa sequência De linhas selecionadas E arrastar Para essa aqui de baixo Então ó Clicou e arrastou Soltou ali Automaticamente Ele conecta tudo isso Se você tivesse usado Essa ferramenta De Stitch and Soul Sem fazer Isso que eu fiz Que foi clicar e arrastar E puxar um pouquinho Para baixo Não teria dado certo Por isso que eu fiz isso aí E agora você percebe Que a gente já tem Automaticamente Esse buraco Naquela partezinha No estilo de uma prancheta mesmo Que geralmente é uma área Onde você pendura aqui Ou coloca o dedo Qualquer coisa nesse sentido Por último Eu acho que essa prancheta Ela pode machucar as pessoas Porque as quinas dela Estão muito marcadas Podia ser um pouquinho suave Aquela coisinha mais bonitinha Então a última coisa Que a gente vai fazer aqui É o seguinte Na parte superior Clica e se calma Clica e segura Não é só clicar não Clica e segura Aqui nessa opção E nós temos isso aqui Que se chama Bevel No Bevel Mesma coisa Eu preciso associar Esse Bevel Com algum objeto Então nós temos Esse cubo Que é esse objeto Você vai clicar E arrastar o Bevel Em cima do cubo E quando você faz isso Você percebe que as quinas Já ficam levemente arredondadas Mas a gente pode Melhorar um pouco isso aqui Deixa o Bevel selecionado Vem aqui embaixo Na aba de Attributes E a gente tem Várias abas ativadas E o que nós temos aqui É a opção de Offset Offset Você controla o tamanho Dessa área O quanto ele se expande Acho que aqui Não precisa ser muito Uns dois mais ou menos E nesse subdivision Você tem a quantidade De divisões Que ele cria Quanto menos divisões Mais marcado Ele fica Quanto mais divisões Mais suaves Mas o que acontece É que se você colocar Subdivisões demais ali Chega uma hora Que ele vai ficar muito pesado Então eu acho que aqui Nessas divisões Subdivisões Ou divisões Tanto faz Eu vou colocar três E para mim Está ótimo Última coisa que eu quero aqui É criar um tipo de controlador Onde eu consiga manipular Todos os objetos Porque aqui os objetos Estão separados Se você usar a ferramenta De movimentação Eu posso movimentar O Cloner separadamente E também Essa prancheta Que a gente tem Separadamente Só um último detalhe Uma vez que você terminou De fazer essas modificações No objeto Que a gente fez De puxar Fazer esse buraco E tudo mais Aqui a gente estava Na opção de Linhas Clica de novo Nessa aqui Porque nessa você controla O objeto inteiro Então só para você entender isso Aqui você controla Divisões De áreas específicas Pontos Linhas E polígonos E na parte superior Você clicando aqui Você controla o objeto Como um todo Então você pode Movê-lo todo Você pode Rotacioná-lo todo E assim por diante Beleza? Então aqui O que a gente vai fazer? Uma coisa muito simples Se você está comigo até aqui Não é agora que você vai me abandonar Pelo amor de Deus Aqui você vai clicar nesse botão Que é para você criar Um objeto nulo Dependendo da versão Que você estiver usando Do nosso maravilhoso Cinema 4D Pode ser que você tenha que clicar E segurar no cubo E aí sim você coloca nulo Acho que está escrito nulo Alguma coisa assim N-U-L-L Mas nesse caso Nessa versão que eu estou usando Fica mais fácil Porque já tem um botão dele aqui Então clicou aqui O que eu vou fazer? Eu vou arrastar o cubo Para dentro do nulo E vou arrastar o cloner Para dentro do nulo também Quando eu faço isso Eu posso clicar aqui Do ladinho no nulo Cliquei aqui O que ele faz? Ele colocou todo mundo Ali dentro Só está faltando o step Eu vou jogar o step também Só que ao invés de jogar Em cima do nulo De qualquer jeito Eu vou colocar ele aqui Entre o nulo e o cloner Legal Então se eu mover o nulo Rotacionar o nulo Ou fizer qualquer coisa com o nulo Vai todo mundo junto Tanto a base das folhas Quanto as folhas E se você der um play Na animação A animação continua rolando Numa boa E não importa onde você Coloque o objeto Se você girar aqui A prancheta de um jeito maluco E der um play A animação continua seguindo Exatamente aquela orientação Sem fazer nenhuma maluquice Porque o objeto nulo É o que controla Todos os objetos Uma coisa que eu queria dizer Para você Uma vez que a gente Terminou isso aqui É sobre um outro tutorial Que eu amo De paixão Que é como criar E iluminar Uma cena 3D Nesse tutorial aí A gente cria Uma cena simples Trabalhando com vários objetos Diferentes E aí deixa uma coisa Muito charbosa E a gente finaliza Usando o Octane Render Que é um renderizador Que deixa a imagem Ai meu Deus Extremamente maravilhosa E aí você pode assistir O tutorial E fazer todo esse processo Se você quiser Oh mas como eu faço isso Professor É só clicar do lado direito No card E aí você pode assistir O tutorial Porque eu tenho certeza Que você não vê A hora de assistir Não é possível Que você ainda está em dúvida Se você começa Ou não começa A estudar o cinema 4D Então eu vou te ajudar Faz o seguinte Vai na descrição do vídeo Aí embaixo Para você conhecer O meu curso online De cinema 4D Onde você vai dominá-lo De uma vez por todas Tem um link lá É só você clicar nesse link Nesse curso Eu começo te ensinando Os assuntos estruturais Do cinema 4D Como interface Navegação Manipulação de objetos Painéis E tudo que é essencial Logo depois Vamos para a modelagem Que é a criação de objetos Nessa parte Você vai aprender Como criar objetos A partir de elementos primitivos E também a partir De modelagem orgânica Sem falar ainda De deformadores E fields Para alterar os objetos Na sequência Vamos para a iluminação Materiais e texturas Uma área essencial Para deixar a sua imagem Incrível Você também Vai conhecer mais Sobre o MoGraph Uma ferramenta Para usar no processo Das animações E durante o curso Ainda vamos fazer Este projeto Do começo até o fim Passando por todas As etapas do processo Modelagem Animação Iluminação E renderização Calma Não precisa pensar Ai meu Deus Mas eu não sei nada De cinema 4D Porque esse curso Tem tudo o que você precisa Tanto para você Que não sabe nada De 3D Ou do cinema 4D E você quer começar dele Mas também para você Que até conhece um pouco Do cinema 4D Mas você quer se aperfeiçoar Clica logo no link Que tem aí embaixo Na descrição do vídeo Para você começar Os seus estudos Se você quiser É claro Mas eu tenho certeza Que você quer Você quer Não quer? Durante o tutorial Eu falei para você Clicar no card E assistir outros tutoriais E se você desmereceu Essa minha indicação Não tem problema Pelo menos Eu estou tentando Não fazer disso Um problema Aqui do lado Eu vou deixar Mais dois tutoriais Que você pode assistir E aprender muito mais coisas Do cinema 4D Afinal é só o que nos resta Porque esse vídeo Termina agora Tchau Tchau Tchau